Você vai fazer o seguinte, você vai arranjar um vereador que simpatize com esse caboré, esse cenário que a gente tá me encantando Aí a gente, você vai me dar um título de cidadão caixinha, esse é assim que chama, fechou? Aí eu transfiro o tempo e pô, vamos embora pra cá, arrumamos a casa e nós vamos fazer show, que eu tô dando umas horas Tá gentil, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe Foi, ó, ó, o coração, ele tem dois lados, não é verdade? Na verdade, tem gente que faz assim, ó, isso aqui é só um lado do coração, é verdade? Tem outro lado, vocês viram um pouquinho do lado, vagabundo, agora vocês vão ver o lado apaixonado Já começa a pegar e bater forte pra galera Simbora falar de amor? Simbora, vagabundo, chama É pra se apaixonar, minha filha E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ajuda, vai Você quer O emprego traiu E aí, qualquer cansa E aí, e aí, e aí, e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho